Boa tarde galera, bem vindos a mais uma videoaula do 01Tutorial, bom primeiramente eu queria pedir desculpa pelo fato de não estar fazendo novos tutoriais, novas videoaulas, não estar atualizando o site do 01Tutorial, é porque realmente eu estou sem tempo, estou trabalhando muito e o tempo que eu estou em casa eu estou envolvido em outros projetos, porém quando encontrar um tempo como agora, eu vou estar ajudando vocês, e essa videoaula é bem simples tá, eu vou ensinar vocês a mudar a cor do plano fundo da letra, letras de movimento com plano de fundo é claro, que tem no site 01Tutorial, deixa eu mostrar aqui, o site está aberto, está vendo essa letra em movimento aqui logo no inicio, com fundo azul, tá, no site aqui na página códigos HTML, deixa eu entrar aqui, deixa eu desligar a rádio, pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu disponibilizei ela com fundo vermelho, tá, eu vou ensinar como mudar o fundo, primeiramente, você vai procurar no Google, códigos de letras, de cores aliás, código de cores, a primeira opção que sair aqui, você vai clicar, e vai abrir essa tabela com código de cores, tá, e como é que você vai, vai modificar, bom, primeiramente, você vai lá, vamos implantar, para você ver como é que é, site 01Tutorial, está aqui o código da letra, na página, é, códigos HTML do site 01Tutorial, você vai copiar ele todinho, tá, e vai jogar no editor, que editor você tem aí, você tem o Word, o bloco de notas, tanto faz, eu vou usar o bloco de notas que está mais perto de mim aqui, ó, aí eu colo aqui o código da letra, está certo, tudo aqui, agora eu vou mudar a cor, para mudar a cor, é justamente esse, esse códigozinho aqui, que eu destaquei, ó, é, jogo da velha, CD, 3333, isso representa a cor vermelha, do código que está postado, no, no site do 01Tutorial, você vai lá naquela tabela, e vai escolher uma cor para mudar, por exemplo, aqui está uma grande tabela, eu quero botar a cor verde fluorescente, que é esse aqui que está escrito green, ó, está escrito green, e mais na frente dele tem o número 0255, e na outra quadrada tem um código, jogo da velha 00FF00, é ele que eu vou copiar, o segundo código aqui, ó, tá, se vocês verem lá no início dos quadrados, está aqui, ó, o primeiro quadrado é cor, onde você visualiza a cor, o segundo é código Java, e o terceiro é código HTML, como você mexe com HTML, você vai copiar esse terceiro aqui, que é o segundo código, copiou, você vem aqui no seu código, no código que você salvou aqui no bloco de notas, e tira esse CD333, com o jogo da velha, tirou, e cola o código que você copiou da letra verde, pronto, essa é a minha, minha letra em movimento com plano de fundo, e agora verde, porque eu mudei o código, tá, agora eu vou implantar no meu website, por exemplo, esse site aqui, ó, para teste, vem aqui em textos e imagens, arrasto, editar conteúdo, lá na direita, tem as setinhas, né, fontes, clica na setinha para a esquerda e para a direita, vai aparecer esse código aqui, você cola o resto do código que você acabou de copiar, clica em salvar e fechar, então tá aqui, ó, se vocês visualizarem, deixa eu publicar, ok, é, a barrinha não é mais vermelha, como foi postada lá no site do 01 Tutorial, agora a barrinha é verde fluorescente, tá, e você pode editar a letra, destaca toda a letra, vem aqui, ó, marca negrito, aumenta o tamanho da letra, pode deitar a letra, mudar a cor, por exemplo, vou botar preto aqui, ó, olha como é que ela fica, ó, bem destacada, pois é só publicar, viu, como é fácil, se vocês ainda não aprenderam, eu vou mudar novamente para vocês entenderem, ó, eu venho aqui no códigos, agora eu vou mudar para roxo, eu venho aqui nessa cor aqui, que eu mais gostei, copio o segundo código dela, copiei, vou lá na letra que eu implantei, clico em editar conteúdo, vou lá no código fonte, onde ela está implantada, tá aqui o código, ó, tá vendo, ó, esse, onde tem esse jogo da velha no início aqui, ó, você tira o jogo da velha e implanta o outro código da outra cor, clica em salvar e fechar, pronto, agora meu, minha barrinha é roxa, e essa vai mudando, não se preocupem em procurar, para procurar no Google é só vocês digitarem código de cores, código de cores, que aparece, mas eu vou deixar o link dessa tabela na descrição do vídeo, para vocês adicionarem, bom galera, gostou, clique em gostei, é, adicione como favorito o vídeo, inscreva-se no nosso canal, é, tamo de volta, tá, desculpa aí o tempo, a demora, mas espero que vocês entendam, é por causa de trabalho, de falta de tempo mesmo, mas a gente está de volta aí, e outra coisa que eu queria dizer é que as atualizações vão ser, do site, vão ser feitas apenas no, no, no início de cada mês, porque nosso site está recebendo tanta visita que já estourou o limite, então a gente tem que ativar, é, propaganda para mexer no site, então a gente não quer ativar a propaganda, então a gente deixa, acabar o mês, para renovar o limite de tráfego, para a gente conseguir, do zero lá, adicionar novos itens, bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima videoaula, e valeu!